Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se abrir com o problema E se a tuven se amarrou, não vai tentar Vem se virar, vem se virar, não vai tentar Vem se virar, vem se virar, não vai tentar Vem se virar, vem se virar, não vai tentar Vem se virar, vem se virar, não vai tentar 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 Obrigado.